Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Academia Unity no YouTube. Nesta videoaula de hoje, nós vamos aprender a instalar extensões, ou seja, recursos que vão nos ajudar a desenvolver o nosso código, a nossa programação, utilizando o Visual Studio Code com o Unity. Para ver as extensões que nós podemos instalar dentro do VS Code, nós podemos clicar aqui neste ícone, extensões, olhem só, ele vai carregar as extensões, lembrando que, pessoal, o Visual Studio Code não é exclusivo só para trabalhar com códigos dentro do Unity. O VS Studio Code, ele trabalha com quase todas as linguagens hoje conhecidas por nós. Uma outra forma de ver as extensões é no menu View, e eu tenho aqui a opção de Extensões. Tecla de atalho, Ctrl Shift X. E agora, nós vamos instalar algumas extensões que nós precisamos do Visual Studio Code para nos ajudar com o desenvolvimento dos nossos jogos com o Unity. Na barra de procurar, eu vou escrever Unity. Basicamente, eu vou instalar algumas extensões aqui, tipo, Debugger for Unity. Isso aqui nos ajuda a debugar o código, a controlar, a ter informações mais exatas do que está acontecendo com o nosso código. Eu vou clicar em Install, ele vai instalar, aqui tem algumas características, detalhes, né, desta extensão. Vamos aguardar a instalação. Geralmente, quando ela finaliza, ela mostra que finalizou a instalação, enquanto aqui, ó, está mostrando que está instalando ainda. Uma vez instalado a extensão, eu tenho a opção aqui de desabilitar ou desinstalar ela. Uma outra extensão que nós vamos aqui utilizar é esta aqui, ó, Unity Code Snippets. Eu vou clicar em Install. Olhem só. O que que essa extensão aqui vai nos ajudar? Pessoal, ela trabalha para otimizar os códigos, funções, métodos que o Unity tem. E isso daí é associado ao Visual Studio Code. Quando eu vou criar alguns métodos, algumas funções que já existem no Unity, ele já cria a estrutura toda para a gente. É uma extensão muito legal mesmo. Uma outra extensão que nós devemos verificar é a extensão C Sharp. Eu vou dar um Enter aqui e olhem só. Ela já se encontra instalada dentro do Visual Studio Code. Verifiquem bem. Se ela não estiver, instalem ela. O que que ela vai nos ajudar? Pessoal, a editar o nosso código em C Sharp. O C Sharp inclui sintaxe com destaques. Todos os comandos, funções, métodos que o C Sharp tem, eu posso verificar aqui com essa extensão e muito mais. Bom, agora a última extensão que eu quero mostrar para vocês, eu vou escrever aqui, TEME, TEMA. Pessoal, é essa daqui, Material, Icon, TEME. Ela é muito legal porque todos os ícones aqui, referentes ao que eu faço com o código do Unity, ela me representa com o ícone do Unity. Quando eu tenho aqui opções que eu estou desenvolvendo o nosso jogo, seja em C Sharp, seja em Java, seja em Angular, seja no que for, eu tenho um ícone correspondente. Então, eu vou clicar para instalar ela. Ela é rapidinho também, muito legal de ser utilizada. Eu tenho que aceitar e ativar aqui, para que isso possa funcionar. E agora, o tema corrente para o meu Visual Studio Code é o Material, Icon, TEME. Beleza? Bom, basicamente é isso que nós precisamos ver sobre os temas, sobre as extensões aqui dentro do VS Code. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Nos veremos em breve na nossa próxima aula e um grande abraço a todos, pessoal. Até mais!